Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e mui furor. Ouviu Elias, ouviu Elias, a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, não disse eu, há muito já, pedi, 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 dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o consolador. Um certo dia, Estevão viu, o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, 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 dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o consolador.